Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês como assistir aí Kimetsu no Yaiba a segunda temporada de forma gratuita na Funimation e também na Crunchyong Galera eu vou passar aqui para vocês tudo certinho o que aconteceu aí em relação a isso Mas para vocês entenderem melhor eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Deixa aí galera seu likezão a meta de likes para esse vídeo é de mil likes e 10 mil visualizações Galera eu conto com a ajuda aí de todos vocês e sei que vocês vão estar me ajudando aí a bater essa meta Galera na descrição também eu vou deixar aí o meu link direto do Instagram que é canal do Bucky Tudo junto galera eu vou deixar o link direto você clica aí no link que já leva lá para o Instagram Você começa a me seguir toda vez que eu posto um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram Para todos vocês assistirem e abaixo também aí o grupo do WhatsApp exclusivo do canal do Bucky Lá você pode divulgar seu conteúdo aqui do YouTube Você pode divulgar também a sua plataforma de streamer Também você pode estar divulgando tudo sendo listo lá nesse grupo do WhatsApp É isso mesmo Lá a gente ajuda um ou outro é o grupo lá de nerd Um grupo também galera de otaku também para você fazer amizades Divulgar animes bons animes de lançamento Enfim aquele grupo galera é interativo então eu recomendo a todos vocês que não estão inscritos Aí no canal do Bucky se inscrever e depois entrar nesse grupo que também quando lança um vídeo Lá o editor ele posta lá no grupo do WhatsApp do canal do Bucky Então é basicamente isso galera Você deixou seu like compartilhou o vídeo com todos seus amigos Deixou seu comentário Eu vou só mandar um salve aqui para as pessoas comentarem no meu vídeo anterior Para a gente começar o vídeo Um salve aí para o Aizen Saman Para o Gabriel Ramos Para a Giovana Ribeiro Para o Yaten Senpai Para o Joel43 Para o Santos E o último aí NTL Revils Um abraço e um salve a todos vocês Então galera Bora começar o vídeo O que acontece galera No dia 21 de novembro É isso mesmo 21 de novembro De 2021 A Fanimation E a Cronton Eles vão estar disponibilizando Para todos De forma gratuita Kimetsu no Yaiba A segunda temporada É isso mesmo No caso sabemos que a segunda temporada Ela já começou com o primeiro Split Court Que seria o Arco do Trio Infinito Mas o Arco do Distrito do Entretenimento Começa aí Daqui a duas semanas Começa aí no caso Dia 5 de dezembro E faltando duas semanas para isso No dia 21 de novembro Que já vai estar disponibilizando aí O primeiro Split Court Que é o Arco do Trio Infinito De forma gratuita Quer dizer Você não precisa Estar assinando aí A conta Premium Aí vocês me perguntam Buck Por que a Crunch A Fanimation Está fazendo isso Vamos aí recapitular galera No caso O mesmo dono da Crunch É o mesmo dono da Fanimation E outra coisa A Crunch Ela vai estar disponibilizando Algo novo aí Para os seus assinantes E também para os não assinantes Ele vai se tornar aí Um site novo Eu não sei se ele vai se manter aí Como Crunch Mas no caso ele vai se tornar aí Um site novo E também a forma que está sendo aí O início da segunda temporada aí Com o Arco do Trio Infinito Está muito, muito bom E vamos encerrar aí O Arco do Trio Infinito Com esses dois últimos episódios Estamos no sexto E logo logo Estaremos no sétimo episódio Que será a luta aí De Kyojuru Hengoku Versus a casa Então no caso No dia 21 de novembro Onde teremos aí O episódio de número 6 Da segunda temporada A Crunchyroll e também A Funimation Vão disponibilizar aí A segunda temporada Gratuitamente Para todos que baixarem O aplicativo Ou então ver aí No site Então se eu fosse Todos vocês aí Você que não tem a Crunchyroll Você que não tem a Funimation Você que não tem aí Você que não é um assinante Na verdade Dia 21 de novembro Você pode baixar aí Esse aplicativo A Crunchyroll Ou a Funimation Porque no dia 5 de dezembro Galera 5 de dezembro Lança aí Oficialmente Digamos entre aspas Oficialmente A segunda temporada De Kimetsu no Yaiba E lembrando O primeiro local Oficial aí A passar Kimetsu no Yaiba A segunda temporada Com o arco aí Do distrito Do entretenimento Será na Crunchyroll E na Funimation Tá baseado aí galera Pro horário Da meio dia e meia Isso mesmo Das 12h30 Então no caso Se eu fosse você Não perderia aí Para estar baixando Esses dois aplicativos Porque para ter depois Galera Em outro site Vários sites Que eu já postei Aqui no canal Vai demorar em torno De umas 3 horas Aí no mínimo É isso mesmo Demora em torno De 3 horas Então no caso Lançando meio dia e meia Todos nós vamos assistir 3 e meia Se não tivermos A Crunchyroll Ou então A Funimation Que é um site aí Que são aplicativos Também no celular Legalizados Então é basicamente Isso galera Todos vocês 21 de novembro Baixando aí A Crunchyroll Ou a Funimation No celular E esperar Dia 5 de dezembro Às meio dia e meia Ou às 12h30 Queira assim Chamar Para todos nós Assistirmos A segunda temporada De Kimetsu no Yaiba Gratuitamente Beleza então galera Eu espero que Todos vocês aí Tenham gostado Dessa dica Tenham gostado Dessa informação Que é exclusiva Exclusiva Repetindo Exclusiva Aqui no canal Do Banco Então você Que não é inscrito No canal Se inscreva Para não perder Mais nenhuma Exclusividade A respeito De Kimetsu no Yaiba Beleza então galera Eu vou ficando por aqui E como todos vocês Já sabem Um abraço do Banco Até o próximo vídeo E Tchau tchau